Você já se sentiu numa situação de risco assim, cara? Já, já passei por uma situação que eu achei que eu ia morrer. Que era o quê? Quando eu tava no começo do canal, é... Pronto, isso é uma das situações que eu contava no meu primeiro show no palco. Quando eu tava no começo do canal, depois que eu fiz o vídeo do Enem, aí logo depois eu acho que veio o vídeo do Justin Bieber, é gay que eu fiz, só que não dei nada, e eu tava muito frustrado. Eu, porra, véi, até quando eu acerto, não cresce. Aí eu recebi uma proposta de um cara, que ele tinha uma empresa de aplicativo, tipo Uber, essas coisas. Só que na época, tava a rivalidade Uber e taxista, e eles não podiam, é... Uber não podia... Tava ilegal ainda, a gente taxista fica... Você foi se meter nessa aí? Quase isso. O cara, ele tinha uma empresa clandestina, que não era... Já começa errado, né? A gente não vai dar merda, né? E você sabia, gente? Eu sabia. E aí, ele queria fazer uma publicidade pra empresa dele, maluquice, né? A empresa nem podia atuar. Aí ele queria fazer... Eu ia fazer uma propaganda pra mim, empresa clandestina. E ele falou, velho, vamos fazer... E era, tipo assim, eu não ia receber nada. Era a ideia só. A gente escondeu uma câmera no carro do cara. Aí eu fui até com ele um dia antes, botei a câmera lá, o GoPro lá e tal, escondeu. E aí ele fez assim, a gente vai solicitar a corrida, eu no sistema, tu solicita, eu consigo botar esse carro pra ir lá. Eu consigo direcionar pelo sistema aqui, pra ir em direção a tu. Quando tu solicitar a corrida, tu não vai botar o destino. Eu consigo, enfim, fazer lá e tal. Você fez papel de passageiro. É, exato. E aí tu vai entrar no carro, quando o cara perguntar pra onde tu tá indo, tu vai dizer que tu tá indo com a minha mulher casada. Só que aí, quando o carro começa a andar, tu começa a dar o endereço da casa dele. Eu li isso... É uma boa ideia. E eu falei, isso é genial. É uma boa ideia. Não, tu não concordar, é do caralho. Eu sou obrigado a concordar. É do caralho. É o risco. É o risco, você passa... Posso morrer? É, pode. Mas eu acho que vale o risco. Vale, vale. Vale o risco. E se eu morrer, é uma puta história. Eu não morri, sei lá... Morreu fazendo o que ama. É, exatamente. Eu não morri, sei lá, peguei dengue. Não. Não, eu morri, caralho. O cara, porra, morri. Mas aí, olha a história. Deixa eu te contar a história do meu filho, como ele morreu. É uma puta história pro meu pai contar. E aí... É... Teu pai vai contar com orgulho. É. Aí, foi a única pegadinha que eu bebi pra fazer. Porque eu pedi uma puta estrutura pro cara. Falei, velho, eu faço. Mas assim, eu quero um carro atrás, seguindo o tempo todo. Eu quero que o cara não esteja armado. Acho uma coisa que seria interessante, ele não tá armado. Seria bacana. É, seria bacana. É... E quando chegar na casa dele, eu quero que tenha gente escondida lá. Porque, sei lá, qual vai ser a reação desse cara. E ele disse, beleza. Quando eu cheguei, tinha uma GoPro. Ele falou, ó, só vai ter eu no carro atrás. Seguindo. Aí, eu botei minha câmera. Era uma amiga minha gravando comigo atrás. E eu faço ou não faço? Vai dar merda. Eu disse, pô, mano, eu não vou perder essa oportunidade. Vou fazer. Aí, eu tomei umas duas doses de uísque e virei assim. E pra me dar uma coragem de fazer. Era muito... Eu nunca bebi pra fazer isso. Era muito óbvio que ia dar merda. Olha como eu tava. E aí, o cara chegou. Aí, eu entrei no carro. Mas, cara, era sensacional o vídeo. Eu entrei no carro. Aí, o cara, vai pra onde? Aí, eu disse, ah, tô indo comer uma mulher casada ali, não sei o que e tal. O cara seguindo. É um assunto que ninguém entra no carro e fala, né? Ninguém entra no carro. O cara, oba, tudo bom, Uber? Tudo bem? Tudo bem? Tô indo pra rua tal que eu vou comer uma mulher casada agora. Não é algo, né? Já começava meio estranho. Aí, mano, era muito bom o diálogo. Aí, ele fazia assim, tipo, cuidado, viu? Eu disse que nada, um corno é um otário. Aí, eu lembro que eu fiquei falando. Aí, ele falou assim, é, se for otário, tem que comer mesmo. Tem que comer mesmo. Tem que voltar pra fuder mesmo. Se escorro no otário, não sei o que. Aí, eu, vira à direita. Aí, eu dizia assim, meu irmão, deixa eu te contar a história. É que de dois em dois meses, o corno viaja lá pra cidade de Petrolina. E eu fico aqui na mulher dele, ó. Aí, ele começava a fazer, tipo, Petrolina. Aí, ele... Você sabia da história do cara? Sabia, eu sabia muito da coisa da vida do cara pra fazer. Aí, eu dizia, tava lá em Petrolina. Aí, ele fazia, ele tava dirigindo ali. Petrolina, dois em dois meses, aí, ué. Aí, ele... Tá. Aí, começou, véi. Tipo, eu, avacalhado, botei pra ferrar, velho. A pegadinha. Ela é safada, pô. Não sei o que e tal. Ele é mesmo? Ele é e tal. Aí, até que, do nada, começou a chegar perto da casa dele. Esse cara começou a ficar... Assim, agoniado e tal. Agoniado, agoniado. Aí, do nada, ele jogou o carro, assim. Tipo, do nada. Ele fez, peraí que eu vou aqui. Aí, saiu, entrou numa padaria. Aí, eu comecei a mandar mensagem pro cara, né? Da empresa. Ó, véi, acho que vai dar merda. Ele desconfiou, não sei o que. Blá, blá, blá. Acho que, vamos falar que é pegadinha e tal. Aí, ele voltou e falou. Ó, eu te levo. Agora, só se tu vir no banco da frente. Aí, eu falei. Por que não? Acho que ele tá se sentindo sozinho. Resolvi ir. Nem se questionou. Eu me questionei, mas eu queria muito que desse certo. E aí, eu fui no banco da frente. Eu achava que minha vida era de videogame, porra. Depois, era só o da restart, né? Aí, eu fui na frente. Aí, ele pegou e falou. Tá achando que eu sou otário? Aí, a gente vai dar uma volta agora. Aí, ele veio o ré no carro assim e saiu virado na porra. Aí, eu disse. Não, é pegadinha, é pegadinha. Só que ele tava transtornado, véi. Ele achava que era taxista armando pra ele e tal. Aí, ele pegadinha o quê? Não tá achando que eu sou otário? Não sei o quê. Aí, eu peguei e comecei a ligar. Foi fulaninho, porra. Que armou isso, não sei o quê. Eu dono da empresa. Aí, eu liguei pro cara. Meu irmão, ele não tá acreditando, não sei o quê e tal. Blá, blá, blá. Aí, ele. Pera aí, pera aí que eu vou aí. Pera aí. Espera. Mandei ele esperar, não sei o quê. Aí, o cara chegou. Aí, parou o carro um do lado do outro. Abri o vidro. Aí, pô. Aí, o cara aí. Isso agora vai ficar de boa. Aí, o cara. Tá arrombado, tá achando que eu sou otário? E você tá armando pra mim, né? Por causa do dinheiro da BMW que você tá me devendo. Eles começaram a brigar. Aí, eu fiquei. Eu morri. Morri. Aí, eu fiquei, tipo. Eu querendo amenizar. Achei que ia amenizar. Eles começaram a discutir. Eles só arrancando. Aí, tem uma hora que eu fiz. Isso é pegadinha comigo, né? Vocês tão me trolando. Aí, o cara. Tá falando o quê, porra? Que pegadinha. Não sei o quê. Eu fiz. É, é. É, deve ser. Deve ser. Eu já entendi. Diz ele que eu já entendi. Porque é pegadinha, o cara. Aí, ele tirou. Eu juro, juro. Isso é 100% é real. Aí, ele tirou o celular. Ligou. Aí, fez. Alô, mosquito? Nossa. O mosquito fodeu. Ó, tão armando pra mim aqui. Assim, já já eu cheguei aí que eu tenho um serviço pra tu. Era, tipo, um primo dele matador. E aí, a gente tava no meio da BR. Indo pro lugar que eu não tinha a mínima ideia de onde era. Pegando, tipo, em direção a uma favela. Caralho. Eu tentei me jogar do carro em movimento. Tentei. Aí, ele me segurou. Ele era muito grande. Ele me segurou. Não deixou, velho. Eu saí do carro. Aí, ele chegou. Botou o cinto em mim. Não sei o quê. Aí, eu ficava mostrando no canal, velho. Aí, o cara chorando. Aí, eu trolando aqui, ó. Fulaninho. Ele faz tomar no cu, porra. O cara não queria saber. Não queria, não queria. Aí, ele foi voltando. Foi voltando aos poucos. Ele ficou transtornado. Ele foi voltando. Acho que ele foi, do nada. Foi dano na mente dele, assim. Eu mostrando os vídeos. Era a minha última tentativa. Eu juro a você que no caminhão só pensava. Morre. Que morte merda. Nem comi ninguém. Não vou morrer por nada. Não vou conseguir tomar. Eu juro que eu pensava. Eu juro que eu pensava. Meu pai, vai pensar o quê, velho? Ó, que morte merda. Aí, do nada. Esse chip da GoPro, eu nem vou conseguir acesso. Aí, ele foi se acalmando. Ele foi se acalmando. Ele foi se acalmando. Mostrando os vídeos. Não sei o quê. Ele começou a olhar os vídeos assim e tal. Aí, ele encostou o carro na BR. Aí, não. E nisso, eu já tinha dado a placa dele pra polícia. Eu pedi pra que o carro foi seguindo atrás. Passou pra polícia a placa dele. Caramba. É. Eu falei, liga pra polícia. E o cara não queria, né? O dono da empresa. Não, liga pra polícia. Eu vou pra parar esse carro aqui. Pra parar esse carro. Aí, passou a placa pra polícia. Aí, parou no meio da BR. Aí, ele desceu. Aí, ele conversou com o cara, com o dono da empresa. Aí, foi me pedir desculpa. Não sei o quê. Meu Deus do céu, não acredito. E o pior, eu tive que voltar pra casa, no carro que eu passei a placa pra polícia. Aí, que vem a parte boa. Agora, vem a parte boa. Quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, eu transtornado. E meu pai, foi boa a gravação? Eu, aham. Assim, eu em choque, assim. Eu estava em choque. Aí, eu entrei no banheiro, eu fiquei debaixo d'água, assim. Aí, eu comecei a pensar. Deu merda. Vamos tentar raciocinar. Mas, eu filmei meu próprio sequestro. Isso dá um puta conteúdo. Não tem no YouTube ainda. Aí, o dono da empresa, vem aqui em casa pra gente ver os vídeos. Aí, eu fui lá. Passei a localização pra uma amiga minha, morrendo de medo. Aí, cheguei lá. Aí, não. E ele tava devendo muito, assim. A gente lá, tipo, vendo. Aí, fazia um barulho. Como é que é? Você foi na casa do cara? Fui na casa do cara. Passou a localização pra amiga, achando que você ia morrer. Achando que eu ia morrer. Mas, você ainda foi lá? Eu fui. Porque eu já tinha feito isso. Eu falei, não vou fazer isso de nada. Tá bom. Aí, quando eu fui lá, é engraçado. É, tipo, a gente lá. Sozinho? Sozinho. Aí, a gente lá. Tava lá. Ele passou os vídeos aqui pro computador. Aí, fazia um barulho. Ele, peraí, peraí. Faz silêncio. Fica aí, fica aí. Sai não. Quem é? Ele, não. Tá de boa. Aí, eu. Vou morrer, velho. Assim. Aí, passou os vídeos. Pá, tavam os vídeos lá. Aí, ele. Foi lá vendo. Aí, ele. Porra, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra tu. Qual é que tu quer primeiro? Aí, eu vi. Fala ruim. Ele, a ruim é que eu esqueci de botar a GoPro pra carregar. Aí, gravou cinco minutos. Eu passei duas horas e meia sendo um refém, tá ligado? Não. Aí, eu ia boa. Ele, não. A boa é que eu arrumei outro motorista pra gente fazer. E eu saí puto. Aí, eu fui. Não, meu irmão. Tu tá de onde? Meu irmão. Se você não fizer, eu vou passar pra outro humorista, velho. Vou passar essa ideia pra outro. Eu passo a porra. Não sei o que. Sai e fui e me embora. Caralho. Eu fiquei muito. Lá do banco, pra mim, deu um texto de história pra contar. Mas, eu fiquei muito, velho. Muito. A galera, muita gente acha que essa parada é mentira. Mas, não é. Eu contei essa história no programa de Mauro. Esse fim é muito bom. É. Eu contei essa história no programa de Maurício Meirelles. O filha da puta que me sequestrou lá. Ele tava assistindo o programa. Ele filmou e me marcou no Instagram. Ó, esse arrombado. Fui eu que sequestrei ele, ó. Esse pau no cu. Hoje, virei fã dele, ó. Virei fã. Ó, esse dia foi foda. Não sei o que. Quem postou? O cara do dono da empresa ou o sequestrado? O sequestrador. O sequestrador. Ele filmou da TV. O cara da mulher. O cara da mulher. Ele filmou na TV o programa. Ele dizia, ó, esse arrombado aí, ó. Fui eu, ó. É verdade essa história mesmo. Não sei o que. Uma vez eu tava em Caruaru, parece que o dono da empresa de lá. Eu peguei um elevador. O cara, tá lembrado de mim? Eu sei o que eu conheci dele. A parada do sequestrador lá, pô. Fui eu da empresa. Ele querendo me puxar assunto. Eu, ó, tá, beleza, irmão. Eu vou aqui, viu? Eu saí. E hoje eu quero uma boa de conversa com esse cara, véi. É muito bom você achar que ia dar certo. Uma história que começa com o cara querendo divulgar a empresa clandestina. Pois é. Mas sabe quando tu tá na... Vou confiar, vou confiar. Não, e tudo dando errado, né? Era escalando as coisas, dando errado. Cadê a, 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 as câmeras? Não, só tem uma GoPro. Mas vamos. Aí eu, é, cadê a equipe? Ele, não, só tem eu. Eu, vamos. Sabe, tem para ser pra si, véi. Gravei cinco minutos, é muito foda. É, véi, foi foda. Tipo assim, vixi, ele mostrando o vídeo. E ó como ficou. A imagem ficou horrível. Não dava pra ver nada direito. E eu ficava... Aí eu escutava o áudio, o diálogo. Pô, o diálogo tá engraçado. Pô, velho. Essa é mó merda, né? Porque tecnicamente tem que estar muito bem preparado pra não perder as coisas. É uma bosta isso, mano. A gente fazia lá o programa, o CQC. Volta aí, meus caras pegavam um político. Falava, vai lá e confrontou o político numa situação e tal. E aí o cara tinha esquecido de apertar o on do microfone. Muito, muito. Já teve matéria do CQC. Verdade, ô, o, 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 o cara. A gente teve que dublar o cara. Porque não tinha áudio do cara. As merdas assim que você fala. Porra, logo essa eu perdi? Eu já passei por duas situações bizarras assim. Uma é que eu passei o dia gravando coisas absurdas assim e tal. E aí eu gravava do microfone do celular. E o cara ficou incrível, não sei o que. Quando eu fui olhar, tinha uma música do Spotify rodando. E aí todos os áudios era só música do Spotify. Foi o que gravou. E não pegou nada do microfone. Perdi o dia todo. Fiquei fudido assim e tal. E teve outra que foi absurda também. Foi uma publicidade essa. Num posto de gasolina. Foi o maior trampo pra gente gravar que o cara pediu de última hora. Aí eu me acordei. Eu tava fazendo show em Natal. Peguei a van. Cheguei em Recife quatro horas da manhã. Mal dormi. E aí de meio dia fui gravar sem comer, sem nada. Num sol quente ou com roupa de frentista e tal. Cara, a pegadinha é uma das melhores que eu fiz na minha vida. Isso a gente tinha passado o roteiro tudo. Que ia gravar a galera acompanhando. Foi absurda a pegadinha assim. E tipo, era muito perigosa. Porque era basicamente assim. Eu enchia o tanque do cara, independente do que ele pedisse, tá ligado? E eu dizia, não, mas eu te ajudei, pô. Essa gasolina é boa que só. Eu fiz, não, e agora? Agora tu paga, né, pô. Aí ele, porra, eu fiz, pô, tá lisa, não sei o que. Porque, tipo, era uma puta confusão no meio do posto. Só que no final, como era uma parceria, eu pagava a gasolina do cara. O cara autorizava. Foi muito foda, assim. Mas foi muito perigoso. Assim, de a galera, porra, até o carro, caramba. Tipo, e ainda tem uma parada assim, eu não lembro. Mas vamos dizer, tipo, o carro do cara era gasolina. Dizia que botei álcool, tá ligado? Tipo, fazia as paradas assim. E aí, meu irmão, aí todo mundo viu lá. A gente editou tudo. Ficou um absurdo, velho. Ficou mesmo pegadinha incrível, não sei o que. Aí o cara, não, não, não rolou não, é... Tá muita pegada que a gente queria, não, isso aí não. E tem como gravar amanhã outra coisa. Mano, eu fiquei transtornado. Eu fiquei, peraí, como é que é? Eu vim lá da casa do carai. Fiz todo esse transtorno. E era uma propaganda, era pago. É, é. Mas eu não aceitei não, velho. Porque, tipo, a galera tava vendo tudo que eu tava fazendo. Eu disse, meu irmão, eu tô... Puta perigoso. Eu tava botando minha cara lá. É... Não, 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 não. Eu não vou me arriscar de novo assim. Eu fiz nem assim que funciona, pô. A gente sempre manda alguém ir lá ver. Porque eu vou falando. E aí? Beleza? Beleza? Porque, tipo, tem coisa que é um risco do caramba. E aí o cara, não, não, vamos fazer outra coisa e tal. Aí o velho, fiquei muito puta. Perdi tudo. O material tá lá. Eu tenho esse material todo e eu não posso postar. Por que não? Porque tá envolvido com a empresa. Tem marca aparecendo. Blur. Será que rola, velho? Claro que sim. Eu fiquei muito na dúvida se rolava. Rola? Claro que rola. Eu vou postar esse vídeo então, velho. Claro que rola. Se der merda, Rafinha abaixa. Bota blur. Posta. E se esse cara vier em contato com você, você fala, é o seguinte, ó. Eu gravei o dia inteiro. Eu não vou perder esse material. E se você voltar a encher meu saco, eu vou fazer questão de dizer qual é a tua empresa ainda. Ainda ameaça o cara. Fala, porra, brother. Me matei aqui pra trabalhar. Não, bota, bota no ar. Bota no ar. Tem uns dois anos que eu gravei isso. Tipo, eu quase chorava. Eu, olha isso aqui. Isso aqui é genial. Todo mundo, bem, mas tá muito engraçado então. Onde a marca. Foda-se. E nem consulta advogado. Porque se você consultar advogado, ele vai dizer pra você não botar. É, eu consultei. Eu consultei. Não consulta. Toda vez que você consultar advogado, o cara vai dizer pra não botar. O cara vai dizer, ó, pode dar merda. Mas assim, se você quiser postar, é sempre assim, né? Se você quiser postar. Escuta aí, alguma vez você já veio dar uma merda pra mim? É, vou, vou. É, realmente. Não, se fosse outra pessoa falando... Vai por mim. Eu não botaria, mas tu tem muita credibilidade. Credibilidade, pô. Quem entende de justiça, tá aqui. É PHD, né? Em processo. Bota, bota no ar. Mas o cara, porra, bota. Agora não mostra o que que é, onde é, o que que foi e tal. Vai ter que ser muito bom, hein, velho? Mas vamos ver se rola.